Nesta sexta-feira, a infiltração marítima vai contribuir ainda para a formação de nuvens carregadas sobre o sul do Brasil. Inclusive, o mar fica agitado em boa parte do litoral gaúcho e também catarinense e tem ressaca marítima, as ondas estão um pouco mais altas. Além disso, chance de chuva a qualquer hora do dia em áreas mais centrais do estado do Rio Grande do Sul, o litoral de Santa Catarina. Toda essa região que está mais escura no mapa deve ter tempo fechado e chance de chuva a qualquer hora. Porto Alegre e Florianópolis sobre essa condição. Serão pancadas fortes que vêm com grandes volumes acumulados. Já no interior do Paraná, o predomínio é de sol e a chuva chega apenas no período da tarde, mais para o fim do dia. E Curitiba tem um cenário ainda de poucas aberturas de sol, com possibilidade de chuva entre amanhã, tarde e noite. No sudeste, de maneira geral, a situação é mais tranquila. Apenas na região dos lagos no Rio de Janeiro e também no litoral Capixaba, que tem uma chuva moderada prevista, mas todas as demais áreas ainda devem ter predomínio de sol e essas pancadas chegam à tarde. Exceção apenas para a região que está mais escura no mapa, o litoral sul de São Paulo, a Baixada Santista, que tem muita nebulosidade presente, chance de chuva a qualquer hora, ainda em função das instabilidades deixadas pelo deslocamento da frente fria. No norte de Minas Gerais, sem chuva e também poucas nuvens previstas para a região. É importante ver que o calor continua, mesmo com o deslocamento da frente fria. A massa de ar frio fica estacionária em áreas do sul do Brasil. No centro-oeste, pancadas expressivas podem ser esperadas na região oeste de Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul. Muita nebulosidade desde o início do dia, pancadas que podem ocorrer a qualquer hora, inclusive sobre Goiás. A condição também é de chuva forte, mas a chuva vem apenas a partir da tarde. E Campo Grande tem pancadas de moderada, forte intensidade previstas, que também podem acontecer entre a manhã, tarde e noite. Então, toda a região tem essa previsão de chuva que varia é a intensidade. E nas áreas mais escuras do mapa é onde o volume acumulado é um pouco mais expressivo. O que ocasiona essa chuva é uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, que facilita a entrada de umidade em áreas do centro-oeste do Brasil e também centros vindos do norte favorecem essas instabilidades. No nordeste, só não chove em áreas do centro-oeste da Bahia, ali as áreas que estão em laranja no mapa, sol, poucas nuvens e calor ainda no período da tarde. Na maior parte da região, predomínio de sol e pancadas que chegam no período vespertino também. Só que Salvador fica sobre atenção para chuva forte, que de novo deve acontecer com mais intensidade pela manhã e vai diminuindo ao longo da tarde e da noite. Mas mesmo assim, qualquer pancada que chegue agora em Salvador é de muita atenção por conta do solo já saturado. Choveu muito nos últimos dias, a média climatológica quase alcançada ali na região em poucos dias de abril. Então, o cenário é bastante alarmante ali com esses transtornos que já ocorreram e podem continuar acontecendo. E na costa norte e no nordeste, a Zecite, a zona de convergência intertropical, continua atuando. Então, São Luís, Teresina, Fortaleza, ainda ficam sob alerta de temporais. É chuva que acontece de maneira frequente. No norte, também em função da Zecite, as instabilidades são mantidas. Chove em toda a região. Com mais intensidade, entre o interior do Amazonas, Pará e também o Amapá, onde o alerta é de temporais. Vive esse mapa, mostra as regiões onde temos temporais previstos no Brasil, as áreas que estão em vermelho, e a chuva um pouco mais volumosa, e rajadas de vento que podem ultrapassar a casa dos 70 km por hora, e a região que está em amarela, chuva de moderada forte intensidade. Também pode estar em cenário de atenção, como Salvador. A temperatura continua bastante elevada em áreas na metade norte do Brasil. Então, 30 graus de máxima em Manaus, 31 em Cuiabá, no Rio de Janeiro, 29 em Salvador. E em Porto Alegre, áreas de Santa Catarina, temperatura um pouco mais reduzida em função da massa de ar frio que continua atuando por lá. Então, as temperaturas não sobem tanto até o meio da tarde, máxima de 22 graus. No decorrer desses próximos cinco dias, a chuva fica concentrada em áreas do interior do Pará, Amapá, Maranhão, áreas do norte do Tocantins, mas principalmente o Rio Grande do Sul e o litoral de Santa Catarina. Volumes acumulados bastante expressivos, que podem até ocasionar transtornos nesses próximos dias. Começa agora o Agroclima Dengue. O evento está demais, né? É um grande evento de conhecimento, né? Muito mais do que uma roda de conversa, é a oportunidade de trocar experiências, discutir temas tão importantes e relevantes, que a Climatempo tem providenciado aí e proficiado para a gente com tanto carinho. Nós nos deslocamos de Piracicabra para estar aqui hoje. Um evento sensacional. O Climatempo organizou de uma maneira muito sábia e isso é importantíssimo, essa troca de informações. Todo esse material que nós estamos recebendo de palestras tem sido muito enriquecedores para o nosso dia a dia e também clareando a mente para novos negócios. Tem várias outras formas de pensar clima que nunca tinha passado pela nossa cabeça daqui até chegar o evento. O evento está sendo muito produtivo para mim. Além do mais, eu estou começando agora a tratar um pouco as questões de clima dentro da Minerva, então está sendo algo que está me agregando muito. coletar um pouco da experiência das pessoas que já trabalham nesse mercado de commodities há mais de 30 anos. Então está sendo algo sensacional para mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.